Atualização, afinal, como é que usa corretamente esse sistema? Se a sua dúvida for essa, você está no vídeo certo. Apesar de ser um sistema aparentemente simples, diversos comentários foram feitos nos vídeos aqui do canal, relatando detalhes, dicas importantes e até dificuldades de lidar com o sistema operacional. Como o ArcOS é compatível com diversos aparelhos atuais com o SoC RockChip, como o RGB30, R35S, R36S e muitos outros já lançados no passado, separamos 5 tópicos para facilitar o uso do ArcOS. Então fica até o final. Durante o vídeo você verá muitas dicas de desempenho e facilidades úteis para melhorar a experiência do uso.